Hoje é dia de variedade e vocês vão bugar, é barato e caro e pior e melhor avaliado do aplicativo de wings, drumette, coxinha da asa, como vocês chamam aí na cidade de vocês. Então bora comer. Esse vai ser um quadro que quem vai amar é Diego. Eu já não ligo tanto, mas logicamente que eu vou comer e vou avaliar também. Então bora com a gente. Bom, bora começar. A gente falou, vamos fazer barato e caro e quando a gente viu, caraca, peraí. Hoje é o dia da injustiça. Mas também são os mesmos restaurantes do pior e melhor avaliado. É, hoje é o dia da injustiça mesmo, porque como é que a gente sempre faz, gente? Senta eu e a Marcela, vamos fazer caro barato ou melhor e pior? Aí a gente começa a olhar o aplicativo pra ver o que a gente acha de interessante. E aí? Pesquisando wings. A gente, caraca. O que acontece? Eu primeiro acho que vi o mais caro e o mais barato, mas a diferença de preço não é tão gritante. A gente tenta achar as diferenças de preço mais gritantes pra ficar interessante o vídeo. Aí quando a gente olhou aquilo, a gente falou, caraca. A nota de um era 4.8, do outro era 3.1. Eu fiquei bem curiosa, vou te falar. Eu já não ligo muito nem pro barato e caro desse wings. Pra mim, assim, eu não gosto muito dessa comida. Mas o Diego ama. Então vamos começar? Pega o seu que eu pego o meu. 1, 2, 3 e... Outback versus... Jack the Burger. Como é que é? Jack the Burger. A logo dele parece muito com o do Johnny Rocket, né? Então vamos abrir e vamos ver. As embalagens. Qual que vocês acham que é mais caro? Porque até agora dá a mesma coisa os dois, né? Ah, dá pra saber, Marcelo. Dá pra saber por quê? Porque o Outback não é um dos lugares mais baratos. Ok, mas tem lugar muito mais caro também que o Outback. Tem. Ah, não é um dos mais baratos. Bom, pela embalagem... É, mas tem muito restaurante... Ih, Papa Jack. É o Papa Jack. Jack the Burger é do Papa Jack. Por isso que eu tô achando que eu conheço essa logo, mas a logo parece... Eu adoro a pizza do Papa Jack. Que isso, gente? O Papa Jack tá com essa avaliação. Como assim? Porque a gente gosta muito da pizza do Papa Jack. A pizza do Papa Jack é boa, mas às vezes é vários motivos. Esse como é Jack the Burger, às vezes não é... É, vamos no final. Eu vou ler algumas avaliações. Por isso que o moço falou assim, a pizzaria... Ah... Pizzaria? Porque o cara lá deve ter pego e falou... Achou que era pizza. É, a pizza. A pizza não saca uma estrema. Então, pra começar, o Outback veio aquela manteiguinha marota, maravilhosa. Com aquele pãozinho espetacular. Que geral gosta. Eu vou até tirar um pedacinho aqui pra mim e pro Diego. Isabela adora. Isabela! Quer pão, filha? Outback? Toma umzinho pra mim, outro pra você. A gente dá o pão pra Isabela, que ela ama, gente. Toma mais um pãozinho, filha. Eu acho que o pão... O pão sempre é um agrado, né, gente? É, a gente faz. Tudo que vem de graça é bom. Eu sou dessas. Vamos falar os preços? Bom. Então, vocês já sabem, né? O mais caro é o Outback. O mais barato é o Papa Jack. O melhor avaliado é o Outback. O pior avaliado é o Papa Jack. Vamos ver se isso é uma injustiça? Eu acho que eles tinham que fazer as avaliações de uma forma assim. Vamos avaliar a comida. Vamos avaliar o atendimento. Então, eu acho que tinha que ser duas avaliações, você sabia? Você diz a entrega, né? É. É, você ouve qualquer problema no restaurante, com pedido e tal. Devia ter nota pelo nível da comida e nota pelo atendimento. Só que... Sabe que cliente é uma criatura bem passional, né? Então, o cara na raiva dá zero em tudo. É. Quando a gente tá com fome, o que a gente faz? Pô, cara! Caraca, Diego! Dois horas esperando, cara. E aí, o Diego já... Eu tô pronto. Eu vou dar zero. Mas aí, acaba que a gente depois pensa e fala assim, não, não faz isso, não. Eu falei a nota errada, gente. Não faz isso, não. Olha só, pra não ser injusto com o Jack the Burger, que é o Papa Jack. 3.3, a nota deles. Mas, só tem três avaliações, gente. Hum, eu vi isso agora. Então, a gente tá sendo injusto com eles, porque três avaliações... É, não dá pra negócio. Mas, provavelmente... Às vezes, o Papa Jack tá começando agora, com esse Jack the Burger. Essa daí, de repente, é de agora, de um mês pra cá. Porque, às vezes, aqui dentro tem mais avaliação, ó. Ah, 20 no total. Tem 20. É, então, já era pra tá melhor. Mas, daqui a pouco, a gente lê. E o Outback tem a melhor avaliação de quando eu busquei o Wings. A avaliação do Outback... O Outback que entrega aqui em casa é o da casinha. Esse aqui, meu filho, Diego, é daqueles que pede o que tem mais. Lá, é quanto? 20, né? Mas eu pedi a que tem menos, pra ser justo, entendeu? Eu pedi a que vem 10. Esse do Papa Jack, você... É um padrão. Seis. Seis. É, isso faz com que o Outback não fique tanta diferença no preço, né? O Outback ainda vem um molhinho, né? Que é aquele blue. Então, 3.3 contra 4.8. E na aparência, dá pra ver que tem a sua diferença na aparência. Vamos mostrar de perto. Primeiro, a Outback. O Outback vem sempre esses hypos aqui, que minha amiga come, mas ninguém come. O pessoal já conhece essa como a coca-burra wings, que é aquele franguinho do Outback famoso. Que é meio apimentadinho, né? Mas o mais forte dele é essa criança aqui, o molho. É o molho que faz o franguinho do Outback ser espetacular. Eu diria que é mais da metade, o molho. Mas aqui ele de perto, ó. Esse é um franguinho. Vamos lá. E o Papa Jack? Ó, gente. Então, esse daqui é o do Papa Jack. O Outback, ele parece que é assado com o molho. Ele não parece que é empanado igual o do Outback. E deve ser um molho meio picante. É molho barbecue, eu acho. Ah, é barbecue? É. Então, a gente vai provar daqui a pouco pra falar, hein? Então, é nota 3.3, nota 4.8. O preço do Papa Jack, do nosso franguinho que é meio assado, com barbecue, ele é R$29,80 esses seis. Cada um sai a? Pouco menos de R$5. R$5 cada um, sem o molho. O do Outback, que vem 10, é R$70. R$69,90. R$69? Eu achei que era R$89. Não, esse só vem 10. Esse é R$69,90. Então, cada um sai a... Cada um sai a R$7. R$69,90. R$6,90. Tá, quase R$7. R$7,90. Um adendo é um dos motivos que a gente não tem pedido do Outback. A taxa do Outback é muito alta de entrega. É tipo, mais de R$15,00. Tá, uns R$18,00. É, e o frango sai a R$90, pô. Exatamente, exatamente. Vale pra você pedir um banquete, né? É, só vale se você pedir bastante coisa. É só esse pequeno detalhe. E o Papa Jack chegou antes da hora. Só pra ser justo. Show. Então, agora vamos experimentar. O do Outback eu vou comer. Eu não ligo, gente, de nenhum restaurante, tá? Eu não gosto desses franguinho pequenininho. A Marcela não gosta por causa de dinheiro. Dos nervos, né? Isso, nem espera. Não entendi. É fome. É fome. É fome. Mas é bem gostoso. O Outback é gostoso. Vocês vão ver a diferença de eu comendo frango pra Marcela. E o porquê que eu amo esse tipo de frango. Eu limpo o osso, gente. Eu limpo o osso, eu não deixo nada. Eu como a cartilagem. Não, eu já tenho um pouco de nojinha. Eu raspo ele inteiro, eu como a cartilagem. Eu sou igual cachorro comendo osso. A Marcela deixa praticamente o osso inteiro. Tipo, metade do frango fica no osso. Hum, tem pura gostosa, apimentadinho, né? E o molho? O molho é o principal. Esse frango é o que é por causa do molho. Não, eu acho que ele puro é gostoso. Esse molho, eu já não ligo tanto, porque eu acho ele forte. Ele puro é gostoso, mas ele com o molho é o único pra mim. É um dos frangos que você mais gosta, né, do Outback? É, é um dos que eu mais gosto. Existem alternativas por aqui pela barra, que também tem frangos muito gostosos. Uma faixa de preço até melhor que o do Outback. Mas o molhinho é que é sensacional. É blue cheese, né? Bom, eu vou comer outro. É bom comer os gordinhos, gente, porque aí tem carne. Vamos mostrar o osso pro pessoal? Esse aqui é o meu osso. E esse é o da Marcela. É isso, gente. Inclusive, eu pego o dela e como. Para, Diego. Eu gosto de frango, é. Um dia come até cartilagem. Como? É bom. Hum, eu não. Eu prefiro gastar dinheiro com outras coisas. Não, eu adoro essas coisas. Sabe, rabada? A rabada, eu também roubo o osso dela toda. Até aquela gorduninha do osso. Eu amo, amo, amo. Mesmo. Ai, gente, quando eu pego essas, tipo, veia, sei lá, preta, eu fico... É só não pensar. Come sem pensar. Eu não. Com aquela coisa mole lá dentro da boca, eu já vou pensar. E o Aipo vai comer? Eu não. Pior que tem uma amiga nossa que come o Aipo, gente. Ela come toda, se ela não deixa. Eu achava que era puramente decorativo, né? Não, tá ali pra comer, mas tipo... Passa nesse molhinho até tem a ver. Se eu fosse vegano, alguma coisa assim, mas... Eu pedi apimentado, você, no Outback, pode escolher sem pimenta ou com pimenta. Eu sempre peço com pimenta, porque eu acho que esse molho aqui é justamente pra quebrar a pimenta. Agora eu vou te falar um negócio. Eu, no Outback, não peço nunca o de 10, tá? Porque eu acho que não compensa. Quanto mais frango você pede, mais começa a valer a pena o frango. Porque sai 7 reais cada um aqui. Mas você vai pedindo mais, vai melhorando. Vai pedindo mais, só vai até... Mas a diferença cresce pouco, entendeu? Meio que cai o preço de cada um. E se sobrar, você pode sempre levar pra casa e ainda pedir um refil do molhinho e levar pra casa. Vamos fazer uma coisa? Next. O Marcelo deixou metade do frango. Olha isso aqui. Sério, ela não come nada. Eu como. Esse é um tipo de vídeo que não me apetece. Por quê? Eu como, tô comendo, é gostoso. Tipo, mas não é algo que eu falo, caraca, eu vou comer até o fim. Mas a gente já fez vídeos de coisas que a gente não ligava também, é normal. É verdade. Ah, sim, mas hoje eu já estava afim de comer uma coisa gostosa. Você poderia ter pedido mais coisa. Esse frango aqui, ó, limpinho, era o da Marcela. Então agora vamos para o do Jack, o estripo que eu tô sacando. Jack the Burger. Jack the Burger. É. Vou pegar um aqui bonitinho e vou pegar esse aqui. E vou pegar esse grandão aqui, ó. Jumbo. O Marcelo já não me esperou de novo. Desculpa, um, dois, três, e... Interessante. Proposta diferente de cara. Parece um melzinho. Acho que tem. É adocicado. Wings Indiana Jones, prepare o seu chapéu e chicote as peças de nossas tripas de frango ao molho barbecue picante vindo direto da arca perdida. É o adocicado do barbecue mesmo. Esse aqui já vai para um lado mais churrasco. Você não achou, não? É, grelhadão, é tipo assado. Não, mas parece um churrasco. Que aí botaram um molhinho. É uma proposta diferente, né? Um empanado para passar no molho. O outro vem um molho de churrasco, molho barbecue. Eu sou mais fã dos empanados. Apesar de eu adorar assim também. Esse dá até para passar aqui no molhinho do Outback. Mas misturar os dois molhos não combina não, né? Combina, meu filho. Tudo combina. Eu sou devoradora de molho. A Marcela, por exemplo, ela é tão chata com esses frangos. Por exemplo, esse ela não come a pele. Já como o outro é empanado, pelo menos a pele vai, entendeu? E aí, Diego? O que você achou desse? Achei gostoso, temperadinho, molhinho gostoso. Cara, para R$29,80, tá legal. Tá. Entendeu? Honesto. Honesto pra caramba. Vem seis e tal. O molho barbecue é gostoso. Não é um molho barbecue desse industrializado. Eles devem fazer mesmo. Pelo menos eu não reconheci de nenhuma marca de mercado. O molhinho tá bem legal. É. Já que eles foram por essa linha, podia ser um pouco defumado. Mas eu acho que o carro-chefe deles não deve ser o frango, né? Não, é burger, né? E pizza. Não é o frango. E o carro dos carros-chefes do Outback é frango, gente. Então... Mas também tem o seguinte, né, Diego? Quando você abre um restaurante, se tem é porque a pessoa faz. Tá no cardápio é porque, ah, mas não é o carro-chefe também. Não. Eu acho injusto o vídeo de hoje. E é pra ser mesmo, porque a gente achou a diferença nos dois lados. Só que o Jack The Burger, o barato e o pior avaliado, ele não merece a nota que tem. Ah-ah. Até porque tem pouca avaliação, então vai subir. Apesar que quando você pega uma nota baixa no aplicativo, é fulgo subir, gente. Porque a galera não pede. E o preço também, legal, pro que veio. É. Eu acho que tá na hora da gente olhar as avaliações aí. Vamos ver o que a galera tava falando deles? Só tem uma pessoa que escreveu, que foi a que deu nota 1. Então vamos ver por que a pessoa deixou a pessoa restante com nota 3.3. Falaram assim pro Jack. Muito diferente da experiência que tive no restaurante. Carne cru e etc. em casa. Deve ter sido um hambúrguer. Deve ter vindo um ponto pra mal. É. Gente, olha só. Até as melhores hamburguerias, você tem que pedir pra assar mais a carne, cara. Porque o ponto da casa, geralmente, pra muita gente parece cru. Vocês viram no último vídeo, uma das melhores hamburguerias do Rio, a Marcela achou meio cru no gosto dela. Eu gostei do ponto da casa e tal. Você tem que ter noção disso, né? Você tem que perguntar, qual é o ponto da casa? É, pô. Sabe o que eu já falo logo? Eu já explico logo assim. Eu não falo assim, ah, eu aceito o ponto da casa. Eu falo assim, eu quero rosa. Não quero sangrando, não. Eu quero rosa. Pode ser que ela falou, a gente não sabe porque a pessoa não foi a fundo. E o outback? O outback, a única reclamação que eu tenho deles é essa taxa de entrega absurda. Sempre foi assim, sempre. É, o outback é 555, a galera não escreve geralmente um. Além de ter atrasado muito, o restaurante colocou a culpa no motoboy. Ao chegar, ele me disse que o restaurante lotou de pedidos. Enfim, comida atrasada, fria. Ao ligar pro restaurante, ainda disseram que não sabiam de nada. E iam ver o que fazer. Isso é uma coisa que eu tenho notado nos restaurantes. Você lembra que antigamente, McDonald's, outback, qualquer errinho que tinha, eles já te davam ou de graça, ou eles te davam uma porção de bônus. É, hoje em dia eles estão cagando quando a gente reclama. Gente, eu tenho mania de reclamar quando a qualidade cai. E isso, né? Ah, porque eu sou chata, não. É porque até mesmo pro restaurante não cair, pô. Se um reclama, outro reclama, outro reclama, você tem que falar, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui no meu restaurante pra eu, entendeu? Não, e se o restaurante fez uma besteira, o mínimo que eles podem fazer é dar um mimo pra tentar reverter a situação. E o McDonald's era muito bom nisso. O outback no início era bom nisso. Mas parece que todos os restaurantes estão perdendo esse tato. Não, cagaram, estão cagando. É, porque eles estão pensando em lucro máximo. Não sei o que tá passando na cabeça. Já chegou caso aonde o restaurante estava horrível. Eu falei que foi um gerente. Não, essa foi, não é. E o restaurante era... Foi um absurdo. E o restaurante era caro. Era chique, caro. A gente ficou uma hora lá sentado. Aí demoraram pra deixar um refrigerante. Aí depois demoraram pra dar o cardápio. Aí quando a gente escolheu a comida, demoraram mais meia hora pra falar que não tinha camarão no restaurante. Aí a gente... E o nosso prato é a gente pedir o camarão e ele é isso mesmo. Aí a gente... Cara, mas a gente ia estar aqui uma hora e meia. Desculpa, você pode pedir outro prato? Você pode trocar, então, camarão por frango. Eu falei, ah, depois pro Diego. Eu vou pagar o preço de frango no camarão. E eu vim aqui porque eu tava afim de comer o prato específico de camarão. E aí é isso, gente. A gente chamou o gerente, o gerente foi. Olhou assim pro Diego. O Diego explicou e ele veio assim pro Diego. É. Que pena. Fez assim mesmo. Poxa. Ao invés dele falar ainda assim, né? Não, não paga o refrigerante não, gente. A gente não. A gente não vai ficar aqui. Não, deu a conta pra gente ainda pagar. A gente pagou o refri e foi embora, né? Tipo, ridículo. E eles cagaram nem pra falar. Não, gente. Me desculpa. Caramba. P.F. Shanks. Cara, você tá depenando o frango. Tá me dando um nervoso absurdo. Que desperdício de comida. Desperdício nada, ó. Tá limpinho. Ah, não. Tá limpinho. Ó, tá. Vamos agora pra aquele momento. Momento sincero. Diego, vai. Deixa sua estrela para o Outback e um comentário. Quantas estrelas o Outback merece? Quatro estrelas. Por que não cinco? Porque eu não vou pagar 18 reais numa taxa de entrega. Entendi. É. Infelizmente, Outback, no dia que eu tiver muito disposto, eu prefiro ir lá buscar do que pagar 18 reais. Ou no pedido é livre, quando estiver no shopping e tal. Agora, vamos para o Jack de Burger. Deixa sua estrela e depois seu comentário. Ah, cara, quatro estrelas também, hein? Por causa do preço. E não era ruim. Agora, o meu comentário é, Jack. Ó, Jack. Relaxa. Sua nota vai subir. Ih, que acertada. Botou o Jack lá em cima, hein? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diego amou, né? Que agora vai ficar para ele isso aqui, porque eu não vou comer. Inclusive, o dela, que eu vou raspar o osso. E é isso. Não se esqueçam de... Se inscrever no canal da Isabela. Se inscrever no canal da Isabela, que agora é Bela e Duda. Bela e Duda. Então, para vocês que não achavam o canal dela... Agora vocês vão achar. ...só escrever Bela e Duda que acha. E chama a família. Chama o vizinho. Chama todos para se inscrever aqui no meu canal. E... Um beijo. Que isso? Que homem.